A lagurizada do canal agromecanizado, hoje eu não estou aparecendo na apresentação do vídeo porque tem um motivo diferente para explicar para vocês, eu vou explicar o jeito que eu faço para encostar na coletadeira e descarregar andando, tem muita gente que vai chegar aí perto da máquina e não sabe alinhar a máquina para descarregar andando, aí tem que descarregar parado, estou aqui no TM, agora eu estou andando na marcha C2 para encostar na máquina ali para não deixar eles pararem e aí depois eu vou pular para a caixa B, até eu encostar na máquina eu estou na B5, encostei na máquina eu boto B1, dá 1,5, 1,7 por hora. Sempre quando está indo na contramão da máquina passa meio longe por causa do cano, abre bem para não forçar o cardã do trator, vem alinhando, bota o bico do trator no centro da máquina, mudei de caixa, B5, B1, já estamos em B1, está alinhado com a máquina, está gravado? Agora vamos para outra máquina, vou pegar no 8040 ali, lembra que eu falei para vocês a linha à frente do trator com o centro do cano da máquina, estou contando com a gravação do amigo meu, o Márcio Scrimine lá do EPS, imagens aéreas, e é isso aí, não esquece de chegar lá no canal dele, dar aquela forcinha, se inscrever lá também, se tu não é inscrito aqui e lá, se inscreve nos dois já aí ó, o Marquinhos consegue filmar para nós a frente agora aqui, vou alinhar o trator para encostar na máquina, o centro do nariz com a ponta do cano, vem aproximando devagar, vai alinhar o pneu traseiro com o linete da máquina, reduz as marchas, B1, mesma velocidade da máquina, encostou só mantém e vai regulando, mantém a mesma distância, bem devagarzinho, e é isso daí, não tem mistério para descarregar se gostou desse vídeo aí, acessa o meu canal, inscreve-se aí e vai lá no MBS imagens aéreas que está dando uma baita força aqui para o canal com as imagens de drone, né, e é isso aí, falou, até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.